O que é o Diário de Pernambuco? O Diário de Pernambuco e Pernambuco.com são novos, mais modernos e com mais conteúdo. O novo formato foi lançado ainda durante a madrugada. A gente está pensando mais multimídia, está pensando mais produtos, né? A questão da agilidade e das coisas que a internet exige, né? Mais iteração, mais vídeo, mais infográficos, mais produtos para os internautas. Mas toda a equipe da redação está trabalhando integrado. Com a integração das redações do Jornal Diário de Pernambuco e do portal, os sites ganharam mais informação. No canal de vídeos, que foi criado com um espaço maior, as notícias divulgadas não são só por parte dos profissionais do grupo. O internauta também pode participar ainda mais ativamente na sessão Colabora Aí. A gente vai receber uma denúncia, um flagrante, qualquer material que seja interessante, também para uso jornalístico, feito pelo internauta, pelo cidadão comum, a gente vai colocar na nossa página. Se você não acessou ainda, acesse, dê uma conferida. A gente está com lealtes novos, com mais opções de conteúdo, vídeo, interatividade. A gente quer saber a sua opinião também. Entre nas redes sociais, acesse o nosso conteúdo e veja, diga o que você achou usando a hashtag Pernambuco. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus